Nesse vídeo, nós desejamos encontrar os campos elétricos e magnéticos gerados por uma carga que está em movimento retilíneo uniforme. E a gente vai ver que, para isso, é muito interessante obter essas expressões analisando argumentos bem gerais de covaliança. Vamos jogar uma luz física bem interessante nesse vídeo. Então, o problema que a gente quer resolver corresponde a encontrar os campos produzidos por uma carga puntiforme que está em movimento retilíneo uniforme. Então, essa velocidade com que ela se desloca é constante. E aí, na verdade, a gente vai ver que esse exemplo é possível que a gente revisite vários conceitos importantes que a gente já viu no curso, como retardamento e vários outros conceitos. E ele também permite que a gente, ao estudar os campos que são produzidos, a gente pode apreciar vários aspectos de mecânica relativística, da cinemática, da dinâmica. Então, eu quero começar aqui, na verdade, colocando até a resposta, que é uma resposta bem surpreendente. Então, aqui, quer dizer, se a carga está parada, ela produz as linhas de campo que são linhas de acordo com a lei de Coulomb. Então, você vê que tem simetria por rotação aqui em torno da carga. Está certo? Por outro lado, quando você agora tem uma situação em que a carga está se movendo, e a situação é particularmente interessante quando começa a ser uma fração apreciável do avançado da luz, é aquela mudança grande, realmente, com relação a Coulomb. Aí, nessa situação, agora, como você tem uma direção da velocidade, agora você tem simetria apenas por rotação em torno da direção, que é a direção da velocidade da carguinha. Só que o interessante é o seguinte, quer dizer, quando a gente fizer a conta, estou querendo conversar com a resposta para vocês verem onde a gente quer chegar, já vê que essas linhas de campo apontam para a direção instantânea da carga, o que é bem esquisito, né? Porque esse problema, sobretudo, é a carga se movendo tão rápido. A gente espera que efeitos de retardamento sejam fundamentais. Então, o que está acontecendo aqui? Quer dizer, é como se fosse mais ou menos assim, se você olha para as linhas de campo de Coulomb, que a lei de Coulomb vai ser, de fato, a resposta no referencial da carga, se você pensa nessas linhas de campo como bastões rígidos que estão ligados à carguinha, se você agora muda de referencial e vai para um referencial em que a carga está se movendo bem rápido, é como se essas linhas de campo sofressem contrações de Lorentz, né? Então, elas ficam achatadas aqui na direção aqui do movimento, né? Então, é isso que o resultado está mostrando, mas para a gente entender o que está acontecendo, claro que ninguém vai pensar a linha de campo como um bastão rígido, né? Então, o que está acontecendo aqui? Isso que a gente vai querer, ao obter a resposta, entender por que tem essas feições tão curiosas o campo elétrico produzido por uma carga em movimento retilíneo e uniforme. E aí, na verdade, tem várias maneiras diferentes de analisar esse problema. Várias abordagens que a gente pode pegar e, claro, que todas têm que dar o mesmo resultado e elas vão iluminar uma física, uma perspectiva complementar uma da outra, tá? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre três maneiras, mas a gente vai fazer lendo em detalhe uma só dentro. Então, a primeira forma como você pode encarar esse problema é dizendo que você tem uma situação em que a gente tem uma fonte prescrita, né? Por hipótese, a gente sabe que a carga aqui está em MRU, a gente sabe qual é a densidade de cargas do problema. Então, vai ser uma carga puntiforme localizada na posição que a carga ocupa. Então, a carga, como ela está se movendo em MRU, a posição dela, quando chamar de R0, eu posso escrever como sendo V vezes T. Estou escolhendo aqui que em T igual a zero ela está na origem do nosso sistema de coordenadas. E tendo Rho, a gente pode obter o J, uma carga puntiforme. A corrente que ela vai produzir vai ser a carga vezes a velocidade, no ponto em que a carga puntiforme está. Então, no caso, o J vai ser Q vezes V vezes a mesma delta. E eu peço até para vocês verificarem que, de fato, esse Rho e J satisfaz a equação da continuidade, porque a gente sabe que tem que satisfazer a conservação da carga. A gente pode pensar da forma como a gente veio pensando ao longo do curso inteiro, quer dizer, conhecidas as fontes, a gente pode obter os campos resolvendo as equações de Maxwell. E como a gente viu na primeira parte do curso, as soluções da equação de Maxwell podem ser escritas em termos das equações de F-minco. Então, uma vez que a gente conhece o Rho e o J, a gente pode substituir nesta integral e obter qual é o campo que essa distribuição produz. E lembra que esses colchetes indicam que a gente tem que calcular as fontes no tempo retardado. Então, o retardamento está, de fato, aqui presente. A gente viu toda a importância dele na primeira parte do curso. Então, esse daqui é um caminho para seguir o cálculo. Não é o caminho que a gente vai seguir nesse vídeo. Porém, quem desejar fazer a análise por aqui, é um caminho bem interessante também de calcular. E aí, o mais simples é primeiro encontrar os potenciais. Então, a expressão dos potenciais em termos das fontes é bem mais simples. A gente viu lá que se a gente estiver aqui no calibre de Lorentz, que vai ser o mais adequado aqui para o que a gente está fazendo, a gente pode obter diretamente da seguinte maneira, quer dizer, o potencial FI vai ser basicamente a lei de Coulomb corrigida aqui, colocando o retardamento na carga, na densidade de carga. E o potencial vetor vai ser basicamente Biosavar também com a correção aqui do retardamento. Então, não é Biosavar, ou seja, é retardar Biosavar. E aí, uma vez que a gente tem o Rho e o J, a gente pode substituir aqui, encontrar os potenciais, integrar e a partir deles encontrar o campo. Então, lembra aqui a definição desse colchete, é justamente que você calcular o que está dentro do colchete, se for colchete de um F, é você calcular o F na posição R' ali do integrando, no instante de tempo retardado TR. Bom, e como as nossas distribuições envolvem deltas, então isso facilita aqui as nossas integrações. Quer dizer, aqui no FI, então, tem que entrar o Rho. E o Rho vai ser Q vezes essa delta daqui, como tem o retardamento, a delta tem que ser calculada no tempo retardado. E aí, bom, a delta ajuda a gente, mas cuidado, porque é um cálculo sutil. No primeiro momento, você poderia pensar que é simplesmente falar o seguinte, ora, essa delta vai pinçar aqui o valor do R' que é só trocar o R' por V vezes o tempo retardado, de modo que o potencial seria exatamente Coulomb, só que importando a posição retardada da carga. Só que esse cálculo, ele está errado. Isso aqui. Porque, bom, inclusive, se fosse só essa resposta, eu não precisava de um vídeo inteiro para isso. E a razão para isso é que esse tempo retardado, se a gente lembrar da definição dele lá, ele é função de R'. Então, essa delta aqui dentro, na verdade, tem que tomar cuidado para encontrar os zeros dela. Enfim, não é só R' igual a VTR. O TR é função de R'. Então, é bem complicadinho lidar por aqui. Tanto que, se a gente quiser fazer por aqui o cálculo, o mais prático não é usar essas expressões aqui. E aí, de fato, a gente, lá no vídeo de tempo retardado, fez o cálculo para uma carga puntiforme, movimento qualquer, e quem quiser, eu remeto vocês àquele vídeo. Porque nesse vídeo, a gente vai fazer o cálculo de maneira totalmente diferente. O que eu quero que vocês carreguem é... Bom, esse é um problema com fonte prescrita, a gente pode resolver usando os métodos que a gente estudou na primeira parte do curso para fonte prescrita. Mas a gente vai abordar isso de uma outra maneira. E aí, uma segunda forma da gente pensar é mudando de referencial. Estou fazendo aqui um boost de Lorentz, um famoso empurrões de Lorentz. Olha, você fala o seguinte, eu quero resolver este problema. Se a carga está em movimento retilíneo uniforme, eu estou sempre supondo aqui que o referencial em que eu estou, o referencial inercial, então significa o seguinte, que um referencial em que a carga esteja em repouso também será um referencial inercial. Ora, no referencial no qual a carga está em repouso, a gente sabe a resposta. A gente sabe que o potencial é Coulomb e que não tem potencial vetor. Então, se eu sei disso no referencial da carga, e uma vez que o referencial da carga é um referencial inercial, eu posso agora obter a resposta em qualquer referencial inercial que eu queira. Ora, no referencial da carga, valem essas expressões, como a gente comentou. A gente sabe que o Φ' e o A', quer dizer, eles formam um quadrivetor a Mi. E qualquer quadrivetor, por um empurrão de Lorentz, se transforma de acordo com essa transformação, como a gente viu no vídeo anterior. Então, a partir do Φ' e do A', eu posso obter o Φ e o A no referencial em que a carga está se movendo. Nota que o AY e o AZ continuam sendo zero ali, a transformação de Lorentz só vai misturar aqui a direção em que a carga se move, que no caso eu estou chamando aqui de direção x, com o tempo, que aqui no caso é o componente zero do quadrivetor, que nesse caso não é o tempo, é o potencial a escalar. Então, daqui dá para você fazer absolutamente tudo. Esse seria o caminho mais simples para lidar. Mas mesmo ele tem algumas sutilezas de cálculo, que nota que esse Φ é um campo. Então, esse Φ no referencial da carga, aqui, na posição R' no instante T', vai corresponder aqui ao Φ, mas aí no ponto agora RT, em que o RT corresponde ao que? O ponto nesse novo referencial, que é a transformação de Lorentz desse ponto no referencial da carga. Então, uma conta que não é também... terminou a conta aqui, tem sutilezas, tá? Mas quem quiser, esse é o caminho mais simples do ponto de vista de conceito, de física, né? para você obter os campos de uma carga em R'U. Quem quiser pode seguir por aqui, é até um ótimo exercício, tá? Mas no vídeo eu vou seguir um caminho um pouquinho diferente, que do ponto de vista de física é muito poderoso e muito... e esse é um exemplo muito propício para a gente examinar aspectos de covariância. Então, a brincadeira é a seguinte. Ora, eu sei que no referencial da carga, o potencial é Coulomb, né? Escalar, e o potencial vetor é zero. Por outro lado, eu sei que o fio A forma um quadro de vetor. Então, em vez de simplesmente fazer uma transformação de Lorentz, será que nesse referencial de repouso da partícula, que é o referencial mais simples do problema, será que eu consigo escrever essas expressões como sendo explicitamente aqui um quadro de vetor a Mi? Em termos só de grandezas, que eu... numa formulação manifestamente com a variante de Lorentz? Se você conseguir fazer isso, pronto, acabou. Você tem a resposta em qualquer referencial sem precisar nem sequer fazer o empurrão de Lorentz. Então, é muito poderoso esse caminho e é isso que a gente vai tentar construir aqui. Para isso, a gente conhece já o quadro de vetor posição, que a gente viu no último vídeo, e vai ser muito importante a gente construir o quadro de vetor velocidade, que é intuitivo, porque a gente também... o que caracteriza o movimento da carga é a velocidade com que ela se move. Então, como é que a partir do quadro de vetor posição a gente constrói o quadro de vetor velocidade? O curso de relatividade, vocês devem ter visto, é que a gente vai revisar. Então, por definição, a gente define o quadro de vetor velocidade como sendo a derivada do xµ com relação ao tempo próprio. O tempo próprio é o escalar e ele é definido como sendo um intervalo de tempo no referencial ali da partícula que está se movendo. Então, esse ds2, que é o intervalo relativista, a gente sabe que ele é invariante. No referencial próprio, esse dr é zero, que no referencial dela ela não está se movendo, e aí o tempo é o que a gente chama de tal. Então, você vê que esse ds2 vai ser o c2 dt d tal 2, né? Tá certo? E a relação entre o dt no referencial em que a partícula se move com o tempo próprio se dá pela dilatação temporal, como vocês veem aí em cursos de física moderna e tal. Então, isso aqui é a definição, porque nota que se você faz a derivada do xµ com relação ao tempo, o dt, o intervalo de tempo, ele não é um invariante de Lorentz. Então, fazer dxµ dt não é um quadro de vetor de Lorentz, tá? O que está aqui agora é um quadro de vetor bonitinho. Então, por definição, isso é o que a gente define como o quadro de vetor velocidade. E a gente pode escrever esse quadro de vetor de uma forma explícita. Então, usando aqui essa relação aqui, você vê que esse u, mi, né? Ele vai ser basicamente 1 sobre raiz de 1 menos v2 sobre c2, tá? E aí, aqui, esse detalhe aqui agora fica dt, né? E aí, o meu dxµ ali em cima, eu posso escrever ele como sendo um cdt, vírgula dr. Aqui é uma anotação que os matemáticos eram meio chateados, mas, quer dizer, a gente está passando aqui um intervalo pequenininho, né? E aí, quer dizer, cdt sobre dt, isso aqui é o c, e dr sobre dt é a velocidade justamente com que está andando naquele referencial, né? A tri-velocidade, né? Então, você vê que o quadro de vetor velocidade ele pode ser escrito dessa forma que está aqui à direita, tá bom? E aí, veja o seguinte, no referencial da partícula, o que vai acontecer? A velocidade dela é zero, tá? De modo que esse v daqui vai ser zero. E aí, o nosso quadro de vetor velocidade ele se reduz a um sujeito que é a componente zero é a velocidade da luz e a componente tri-vetor é zero. E, bom, isso é basicamente o que esse quadro de vetor aqui está dizendo para a gente. A componente zero é diferente de zero, a componente x, y, z é zero. Ou seja, a gente pode escrever esse quadro de vetor potencial nessa forma daqui. Esse meu a-mi, eu posso dizer que ele é o q sobre r menos r zero dividido por c vezes o u-mi. Então, você vê que no referencial da carga, esse u-mi vai assumir essa expressão daqui, de modo que o fi e o a vão assumir essa expressão. Então, eu estou reescrevendo, eu comecei o processo de covariantização, vamos dizer assim, quer dizer, a gente começou de uma expressão que valia apenas no referencial da carga, tá? Nota que r menos r zero depende justamente de uma coisa que você muda de referencial, essa coisa muda, distâncias, elas não são invariantes de Lorentz, e a gente está querendo então escrever esse cara todo na formulação covariante. Então, o primeiro passo que a gente fez foi pegar e escrever o a-mi dessa expressão. Então, já apareceu o a-mi, que é um cara manifestamente covariante de Lorentz, já apareceu o mi, que é um cara manifestamente covariante de Lorentz. Então, a gente deu um passo na direção do que a gente quer. Mas, a gente ainda não, isso daqui ainda não é minha resposta, porque como a gente viu, essa distância daqui, ela não é invariante. Então, um quadrivetor sendo igual aqui alguma coisa vezes o quadrivetor, eu espero que eu possa escrever esse sujeito em termos de alguma coisa que seja um invariante de Lorentz e que, no referencial da carga, possa ser escrito dessa maneira. Então, esse é o passo final que a gente vai ter que dar e é um passo sutil. Então, como que a gente pode escrever esse r menos r zero de uma forma esperta? No fundo, essa aqui é a pergunta. E esse é o ponto mais sutil, na verdade, do que a gente vai fazer. Feito isso, todo o resto depois vai ser mais tranquilo. Agora, o lance é o seguinte, se está confuso de pensar num referencial, vamos pensar no que a gente quer chegar em última instância. A gente vai querer estar agora num referencial em que a carga está se movendo em MR1. E a gente, como a gente viu ao longo do curso inteiro, se a carga está em movimento, a gente espera que os potenciais e as coisas dependam todas da posição retardada da carga. Então, o que a gente está representando por essa posiçãozinha fantasma aqui? Ou seja, se eu quero saber o campo num ponto RT do espaço, então, está aqui a minha origem, está aqui o ponto em que eu quero calcular o campo. Se eu quero saber o campo no instante de tempo T, ele deve depender da posição da carga num instante de tempo retardado, que satisfaz esta condição aqui. Ou seja, essa condição é justamente dizer o seguinte, a distância entre o ponto que eu estou observando agora, que eu estou querendo calcular o campo, e a posição em que a carga estava no instante de tempo retardado, é tal que essa distância é justamente o que a luz viajou nesse intervalo de tempo. Ou seja, a informação emitida quando a carga está aqui chega nesse ponto exatamente em P. Ou seja, a gente sabe que para um referencial qualquer, essa distância que vai me importar é a distância para a posição retardada da carga. No referencial da carga, aí não tem essa distinção que a carga está sempre parada, então esse R0 como função do tempo é uma constante, então você não precisa dessa discussão toda de retardamento. Mas a gente sabe que essa equação daqui vai ter que ser satisfeita em qualquer referencial. E isso é extremamente poderoso, porque ela está mostrando que aquele meu R menos R0 no referencial da carga pode ser escrito em termos dessa... Então, agora que começa a entrar aqui a parte essencial, ou seja, no referencial da carga, quando eu calculo R menos R0, eu não preciso especificar em que instante de tempo eu estou calculando R0, porque afinal de contas ela está parada. Porém, se eu quero conectar isso agora com uma formulação covariante e eu sei que nos outros referenciais o que importa é a posição do tempo retardado, eu vou dizer que aquela minha posição que eu estou calculando da carga eu estou calculando no instante de tempo retardado. E aí, eu posso usar agora a seguinte notação, esse R é o ponto do espaço que eu estou observando. Então, ele é parte aqui desse quadrivetor XB, quadrivetor XB, que é o quadrivetor da posição que eu estou observando, ele tem componente 0, CT e componente espacial M. Por outro lado, esse R0, tempo retardado, eu vou dizer que é justamente aqui a parte espacial desse quadrivetor XB, que eu estou denotando aqui pelo índice Rzinho. Então, ele é o quadrivetor da carga no tempo retardado. Então, a componente 0 dele é C vezes o tempo retardado e o vetor, a parte espacial é a posição da carga no instante de tempo retardado. Certo? E aí, nota o seguinte, no referencial da carga, olha o que vale, quer dizer, eu tenho que isso é igual a isso sempre, né? Porém, no referencial da carga, eu sei que o quadrivetor posição, a parte espacial dele é 0. Então, no referencial da carga, este sujeito daqui, ele pode ser escrito como o que está do lado direito, como a contração do Rzão, que eu estou definindo, como essa diferença, de onde eu calculo o campo para onde a carga estava quando emitiu a informação, essa diferença eu chamo de Rmi, e aí, essa contração Rmi, Uni, no referencial da carga e apenas nele, esse cara se reduz a C vezes T menos tempo retardado. Porque no referencial da carga, a parte espacial do U é 0, então, essa parte espacial aqui não importa, ela não é 0, mas ela não importa, porque ela está multiplicada por 0. De modo que só vai sobrar a parte que é a componente 0. Então, aqui, olha que coisa absolutamente profunda. A gente tinha no referencial da carga, a gente tem esses potenciais aqui, que é Coulomb e potencial vetor 0. Aí, a gente virou e falou o seguinte, esse cara eu posso escrever como sendo este quadrivetor. Onde o que está no denominador é o vetor posição do ponto que eu estou querendo calcular, o campo relativo à posição que a carga ocupa. E esse R0, como a carga está parada, eu posso calcular esse R0 no instante tempo que eu quiser, não depende do tempo. Aí, o que eu estou dizendo é o seguinte, nesse referencial, isso que está aqui embaixo, esse módulo de R-R0, neste referencial corresponde exatamente a este produto escalar. Ora, este produto escalar, ele é invariante de Lorentz. De modo que isso que eu escrevi aqui, agora, tem que ser válido em absolutamente qualquer referencial. Apenas no referencial da carga, esse Rσ, o σ, vai assumir essa expressão simples aqui, sendo proporcional ao módulo de R-R0. Em todos os outros referenciais, vai ser uma coisa mais complicada. Porém, uma vez que eu escrevi assim, acabou. Essa é a minha resposta. Isso é que significa encontrar a resposta metacovariante. Olha como é poético, olha a carga de física que tem aqui por trás. Então, como eu disse, um raciocínio muito mais sofisticado do que fazia ali o cal pelo jeito de fazer um empurrão de Lorentz. Mas, no início, é dificílimo pensar desse jeito. Mas, aos poucos, quando a gente vai se treinando a enxergar quadrivetores nas coisas, cara, a conta, no fundo, é muito curta. A gente partiu daqui, falou, ah, isso daqui eu posso escrever assim e esse cara aqui de baixo eu posso escrever dessa maneira daqui. Então, quando faz por primeira vez é difícil, mas os passos são passos curtos. Difíceis, mas curtos. E, geralmente, quanto mais física tem o argumento, mais acontece isso. Por um lado, fica mais difícil, por outro lado, a matemática te retribui e te oferecendo menos passos algébricos. Essa é a beleza aí desse tipo de raciocínio, tá certo? Claro que a gente poderia se perguntar o seguinte, tudo bem, a minha eu posso escrever dessa forma no referencial da carga, mas será que essa forma é única? É a única maneira de escrever um quadro vetor que se reduz no referencial da carga a lei de Coulomb? Bom, vamos supor, vamos imaginar que tem algum outro cara que satisfaça o meu problema, que o referencial da carga seja Coulomb, tá certo? E que seja um outro cara, um ami. E eu vou definir esse quadro vetor diferença de mi como sendo a diferença entre esse quadro vetor ami e o que a gente escreveu. No referencial da carga, por hipótese ele é nulo, porque a gente está justamente considerando aqui se tem outra possibilidade de resposta que se reduza no referencial da carga que a gente conhece. Agora, por definição ele é um quadro vetor, porque esse cara daqui é um quadro vetor e esse cara daqui é um quadro vetor. Então, de mi é um quadro vetor. Ele é nulo em um referencial. Faz transformação de Lorentz nele, ele é nulo em todo o referencial. Portanto, qualquer forma de escrever é equivalente a essa forma que a gente escreveu aqui em cima. Então, de fato, a gente tem a resposta do problema. Ou seja, olhando para o campo de uma carga no referencial dela, que é o ensino médio, é a lei de Coulomb, e sabendo reconhecer, escrever as coisas de maneira covariante, aí já está algumas no ensino médio, a gente agora, sem nem precisar fazer o empurrão de Lorentz, a gente obtém o quadro vetor em absolutamente qualquer referencial inercial. Olha o poder desse raciocínio. E, na verdade, a gente podia ter chegado no mesmo resultado pensando por simetria. Porque se a gente quer calcular o campo de uma carga que está em movimento uniforme, então o quadro potencial que é produzido pode ser função apenas da carga que produz, que é o escalar, do quadro vetor velocidade, do quadro vetor aqui Rµ, que é essa diferença do ponto de observação com a posição retardada, que a gente sabe da física, como a gente viu, que depende apenas a informação que vai alimentar o Aµ, depende só da posição retardada da carga. Então, só pode depender desse cara daqui. e da velocidade da luz. Esse daqui é o único quadro vetor que você consegue montar que tem a dimensão correta e que está na direção Uµ. E, como a gente viu, tem que estar na direção Uµ, porque é o único cara que a gente tem que é zero no referencial da carga e, portanto, vai reproduzir a lei de Kuhn, zero é a parte vetorial dele, a parte espacial. Então, quer dizer, realmente esse resultado você pode até chegar de uma outra maneira e aí observar que se você calcula isso aqui no referencial da carga, realmente reduz a lei de Kuhn. Então, é claro que aqui ainda você poderia botar qualquer fator numérico, mas se você amarra aqui no referencial da carga tem que reproduzir Kuhn, aí acabou. Você crava esse cara daqui. Olha o poder dos raciocínios de simetria quando a gente vai se acostumando com eles. Eles são realmente argumentos muito poderosos. Então, agora, uma vez que a gente tem a resposta em qualquer referencial, a gente agora pode voltar a escrever isso em termos das grandezas no referencial que a gente deseja. Ou seja, olha que bonito, a gente partiu do referencial da carga, escreveu de uma maneira covaliante, só que a maneira covaliante foi o jeito esperto que a gente teve de resolver o problema para qualquer referencial, mas para a gente apreciar a física, aí a gente quer apreciar num dado referencial, você dá num dado referencial e a notação covaliante em geral não é mais clara, em geral é conveniente você abrir esses caras em termos das grandezas físicas que você conhece. Ou seja, como se você partiu de um resultado que não era manifestamente covaliante, que era valido só num referencial, você covalientiza ele para resolver em todo referencial e depois você descovalientiza de novo, mas descovalientiza em um outro referencial que é um referencial no fundo que você queria estudar desde o início. E aí, peço para vocês pausarem o vídeo e usando as definições dos quadros e vetores, peço para vocês demonstrarem que as expressões dos potenciais são dadas por essa expressão daqui. E aí, dessa forma, a gente pode encontrar os campos. Os campos nessas unidades que a gente está usando aqui, e se relacionam com os potenciais por essas expressões daqui. A gente aqui está usando unidades gaussianas que eu dei no último vídeo. Então, você vê que o Φ e o A possuem aqui a mesma dimensão, vocês podem verificar. E o A e o B também possuem entre si. O A e o B possuem a mesma dimensão também. Então, a gente aqui pode encontrar os campos. Inclusive, manipulando aqui a expressão para o B, a gente acha uma relação muito interessante porque olha para cá, quer dizer, você vê que os potenciais satisfazem uma relação muito interessante. o potencial vetor A ele é V sobre C do Φ. De fato, você vê lá que se a carga está parada, o V é zero, não tem A. E aí você vê aqui realmente que um referencial qualquer vale essa relação aqui. Essa relação é super útil porque agora quando eu tiro o rotacional do A, bom, o V é uma constante, aqui não depende do ponto do espaço nem nada. Então, esse rotacional do A vai ser basicamente menos V vetor grade de Φ. Então, isso aqui é exatamente o V vetor E. Porque o E, ele até tem uma parcela aqui em A, mas o A é paralelo a V, não depende do tempo. Então, esse DA, DT vai confirmatando aqui na direção do V. Então, não vai contribuir nada quando você toma um produto vetorial com V aqui. Então, você vê realmente que eu tenho uma relação aqui bem rica que o B, ele vai ser V vetor E sobre C. Essa é uma relação bem geral dos campos, bem interessante, bem útil para a gente. Então, a gente já resolveu aqui um dos campos. O B é V vetor E sobre C, quer dizer, se a gente descobrir o E, a gente agora tem o E, tem o campo magnético também. Então, essa relação é muito rica, a gente vai ver depois, vai usar ela bastante. O lance é que, bom, a gente agora poderia diretamente calcular o E. A gente tem que derivar o A no tempo e tem que derivar o Φ, no espaço, tomar o gradiente do Φ. O problema é que essa conta, na verdade, ela é bem chata, bem longuinha, porque o problema é o seguinte, lembra que esse A, aqui que a gente está escrevendo assim, esse V é uma constante, né? Mas o R, como a gente está vendo aqui embaixo, ele é o ponto de observação menos R0 para o tempo retardado. E esse tempo retardado, ele depende do ponto de observação. Então, quando a gente toma as derivadas aqui, tem que tomar muito cuidado e usar todas aquelas propriedades que a gente já viu do tempo retardado lá no início do curso, tá? Então, é uma conta longa, peço depois para vocês tentarem fazer por aí o cálculo também, mas para treinar essas propriedades de tempo retardado, mas porque a gente vai fazer aqui no vídeo, a gente de novo pode pegar o atalho se a gente usar o raciocínio com a variante. Então, a gente encontrou os potenciais dessa maneira, pode encontrar os campos. Então, o que a gente precisa é de montar um tensor Fmini, que agora a gente está buscando um tensor exposto 2 anti-simétrico. Mas da mesma maneira como antes, esse tensor só pode depender das mesmas grandezas, que a gente viu que são as grandezas físicas que o nosso problema apresenta. E aí, uma vez que eu só tenho dois quadrivetores à disposição, o único tensor anti-simétrico que eu consigo montar não trivial é esse aqui. Porque se você pegar o Gumi e anti-simetrizar com ele próprio, dá zero. Então, tem que ser sempre um quadrivetor com algum outro diferente. A única coisa que a gente tem é esse daqui. E aí, ajustando a dimensão, você vê que, a menos de um fator numérico, esse daqui é o único cara que você consegue montar. Tem a dimensão aí de carga sobre posição ao quadrado. Então, esse cara daqui é um variante que a gente consegue montar que vai dar ali a dimensão correta embaixo, aqui com a potência 3. Então, pause o vídeo e verifiquem que esse cara tem a dimensão correta de campo. E aí, até que a riboto o que a gente fez é isso. Poderia ter qualquer constante numérica que um casão qualquer poderia ter, pelo argumento de dimensão só que a gente usou não basta. Mas aí a gente pode fixar isso indo para o referencial da carga e reobtendo a resposta que a gente conhece, que é a Coulombra. Então, no referencial da carga a gente viu que o quadro e vetor velocidade vai ter componente 0, C e componente espacial nulo. Enquanto que o R, mi, como a gente viu a parte temporal dele a gente sempre pode escrever como sendo o módulo do vetor R. E aqui o vetor R, R menos R0 que é a posição da carga. No referencial da carga eu não preciso nem especificar que o R0 é um tempo retardado. E aí vamos pegar aqui por exemplo o campo magnético. Vamos pegar a componente Z do campo magnético. Ele vai ter aqui um mi igual a 2 um mi igual a 1. Só que o problema é o seguinte, quando você bota mi igual a 1 aqui, isso aqui vai envolver o 1. Quando você bota mi igual a 2, isso aqui vai envolver o 2. Essas coisas são 0, porque no referencial da carga o U não tem parte espacial. Então, de cara, a gente já obtém que o B é 0. E aí, para achar o campo elétrico eu posso pegar aqui, por exemplo, é X. Então, agora em vez de pegar o mi igual a 2, vamos pegar o mi igual a 1 e o ni igual a 0. Então, esse cara agora vai ser o meu componente X do campo elétrico. Então, o componente X o que vai acontecer? Como a gente tem aqui que o mi está igual a 1, agora aqui nesse cara eu vou pegar o U1. Mas o 1 é 0 também, assim como o 2. Então, esse termo aqui não importa no referencial da carga. Está tudo aqui. E aí, como o ni é 0, aí esse cara daqui vai ser um C para mim. Ele vai ficar com C ao cubo, vai cortar aqui com C ao cubo que vem aqui de baixo. E a gente vê realmente que o campo ele fica, se a gente tivesse aquele K, ele seria um KQR sobre R ao cubo. Ora, isso aqui é Coulomb se eu escolher a constante igual a 1. Então, a gente vê que de fato o tensor campo eletromagnético tem que assumir essa expressão. Cara, isso só com simetria, isso é extremamente poderoso. Se vocês quiserem fazer o cálculo via lá de derivados usando propriedade de tempo metadada, você vê que é um cálculo bem longo, bem desagradável. Enfim, e aqui a simetria já levou a gente direto para isso daqui. E bom, uma vez que a gente tem agora esse cara, a gente antes, no slide anterior, calculou no referencial da carga, agora a gente justamente quer o campo no referencial inercial qualquer. E aí, como é que a gente faz isso? Mesmo brincadeira. Quer saber o Ex? Bota lá o mi igual a 1, bota o ni igual a 0. Então façam isso, pausem o vídeo e demonstrem que o campo elétrico assume essa expressão no referencial qualquer. Então vocês podem usar aqui a expressão do quadro de vetor velocidade que a gente demonstrou, e aqui a expressão do Rb. Lembra que a componente 0, como a gente mostrou anteriormente no vídeo, ela sempre corresponde a esse módulo do R. Tá bom? Então, por fim, a gente tem aqui os campos de uma carga em RU, e agora a nossa preocupação vai ser discutir a física disso. Então aqui, essa expressão é bem que eu acabei de comentar que a gente já tinha mostrado antes no vídeo. Isso aqui é a componente 0 do quadro de vetor Rmi, e você vê que isso aqui é igual justamente a esse Rzão, que é o módulo desse vetor Rzinho menos Rzão. Então isso é uma probabilidade bem útil, todos esses cálculos de cargas em movimento e tal. Então aqui, o campo elétrico que a gente calculou no slide anterior, o B a gente já tinha visto que era dado por essa expressão, e uma vez que agora a gente sabe que o campo elétrico é dado por essa expressão, vocês podem pausar o vídeo e mostrar quando você substitui esse R aqui dentro, que isso aqui é equivalente a essa outra forma de escrever aqui também, que também é bem útil para a gente, para interpretar várias coisas, a gente vai usar ela depois. E bem, então quer dizer, tudo está dentro dessas equações, mas tem uma quantidade física enorme aqui dentro. particular, a gente vai ver que dessas expressões a gente consegue desenhar as linhas de campo porque elas têm uma quantidade surpreendente que eu comentei no início do vídeo, particular o fato de que as linhas de campo apontam sempre para a posição instantânea da carga, que é uma coisa que uma vez que a carga tem movimento, levanta certas dúvidas. Então toda essa física a gente vai discutir no próximo vídeo. Então esses cálculos encerram esse vídeo, no próximo vídeo a gente vai partir dessas expressões para então a gente tirar a física daqui de dentro. Então obrigado aí, qualquer dúvida leve para o nosso encontro presencial.